Música Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, o seu ministro do Estado no Negócio Estrangeiro Portugal, a tua busca solução para o cidadão Timor-Oansira e a sua dificuldade e o aeroporto. Música O cidadão Timor-Oansira tem dificuldades de aeroporto a Dubai e a Bali. Hoje eu afirmo no homólogo, o ministro de Negócio Estrangeiro de Portugal, o senhor Paulo Ranzel, o ministro nos promete que nos filhas de Lisboa se contato com os departamentos relevantes, PSP, a tua busca de uma situação e depois se informa a filha de Palmeita. E se nós não temos razão de fora, não é que a gente entrou na situação, não é que não é. E o Cplp não tem acordo com a mobilidade, e a gente não tem problema, mas a situação está agora, mas hoje eu colhorei o ministro, o ministro se colhorei, se é uma instituição relevante, a tua economia. Não é que a gente aprova, nós estamos na situação de Timor, nessa situação que é nacional, não é que há interesses nacionais, se iraniam, mas controla os imigrantes estrangeiros, então, a tua bola sai, é indicador de controle, mas não é que a gente está na mãe, não é que a Timor, é por coincidência, e está assurando a situação, mas ainda tem relação com Portugal, o ministro de Negócio Estrangeiro, promete a tua informa filha de Palmeita, que a gente não tem situação, não é que a tua preocupação. Foi na leste, Portugal aprovou na legislação, de Porto Ud. aplica visto tuir lei, neve vigora, e a nação refere. Aderito Ximenes, Egesi, Amen.